Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom galera, você sabe que aqui no canal eu já andei em várias motos, vários estilos e já andei fazendo teste em algumas scooters e essa aqui é uma delas deixa eu abrir a vizinha aqui enquanto eu não abro o semáforo e pra falar a verdade pra você galera, rapaz eu tô impressionado como que é gostosa de andar essa moto aqui muito boa de andar e facinha sabe, tipo não tem segredo, a moto é totalmente automática mesmo ela tendo esse tamanho aparentemente grande ela é bem levinha as que eu tenho de referência aqui de scooters que eu já andei nesse estilo automático e tudo mais é a New da Yamaha a PCX, a N-Max e só cara, agora a Kinko 300 andei também na Futuri, aquela que era da Sandal na verdade eu tive uma, não gostei daquela moto a pior compra que eu já fiz foi a Futuri na época e faz bastante tempo já e aí galera, agora com essa aqui essa Downtown, lógico que são minhas primeiras impressões mas posso dizer logo de cara que é a melhor scooter que eu já andei pelo menos enquanto eu não andar em outra melhor do que essa aqui, essa aqui tá ganhando e o que que me chama mais atenção é que esse banco dela é original tem encosto aqui um leve encosto e é muito macio, muito confortável e você tem uma posição de pilotagem legal eu só gostaria que ela tivesse um jeito aí de você projetar os pés pra frente se por acaso eu acho que isso não vai fazer falta nesse momento porque eu tô fazendo um trajeto curto mas vamos supor que eu fosse viajar aqui ó, tá vendo? o pé você não pode esticar ele você teria que parar a moto pra descansar e tem scooters que você consegue projetar os pés lá na frente isso já não acontece aqui com a Downtown que é bem curto a posição de folga, de descanso ali dos pés mas nada que que estrague a moto isso é um ponto negativo quase irrelevante e aquilo que eu falei galera você consegue colocar a planta dos pés eu tenho 1,80 de altura o Diego acho que tem 1,75 algo assim 1,74 não lembro mas é algo próximo disso e ele também fica tranquilo pra colocar as plantas dos pés no chão e agora uma coisa muito boa ela tem uma excelente retomada cheguei a colocar 160 km por hora com ela na rodovia ou seja toda a facilidade que ela te oferece você ainda tem a vantagem do desempenho na hora de fazer uma ultrapassagem e tudo mais só é ruim pra buraco valeta lombada porque scooter nunca foi bom pra isso não espere scooter que seja boa não sei se essas novas adventra que andam fazendo por aí se resolve o problema mas esse aqui eu passei numa pequena um pequeno remendo ali eu já senti a diferença do amortecimento pra qualquer outra moto que não seja scooter são motos de perfis baixos com curso de suspensão curto e tudo mais mas o que eu quero destacar aqui que eu gostei muito dessa moto retomada conforto achei o painel bonito a moto é bonita chama atenção por onde passa tem um farol que ilumina muito bem o Diego veio com ela à noite andou 150 km à noite disse que não teve qualquer problema e é bonito o farol também se você quiser ver essa moto em mais detalhes eu fiz um vídeo do review dela então você confere aí lá eu mostro a moto inteira mostro os faróis acesos mostro o painel e todas as opções caso você falar pô Juninho eu queria ver o vídeo inteiro aliás queria ver a moto inteira aí você não mostrou nesse vídeo porque eu já mostrei em outro beleza e é isso aí rapaziada vou ficando por aqui aquele abraço fiquem com Deus tamo junto vamos que vamos